Peruxi, hoje a razão me fez pensar Eternamente em nossos corações Eu vou te amar, te defender a tua vida Alô, nação peruxiana, agora é a vera, hein? E com o coração batendo forte, vamos unidos! Segonde! Vai clariar, no rufar do tambor, a filial do samba chegou Lá vem a nação peruxiana, salve a rainha, vai clariar No rufar do tambor, a filial do samba chegou Lá vem a nação peruxiana, salve a rainha, vai clara Lá vem a nação peruxiana, salve a rainha, vai clara A negritude divina, desce sua vida No mundo que sonhou, na cultura em ouro, barro, ouro, milá e pá A visão do saber, o outro, rege o seu povo No caminho novo, para proteger A moda floreceu, no apogeu da paixão No apogeu da emoção, adirê, adirê Decido sem igual, arte ancestral Digi, comprimor, é divino e sagrado Revela o traço, a nobreza da cor Adirê, adirê, decido sem igual Arte ancestral, digi, comprimor, é divino e sagrado Revela o traço, a nobreza da cor Adirê, 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 adirê O fã, os tambores, a arte Querem ser pegado em toda parte O passado está presente, talento aposente Tudo magistrado, na moda humana Herança divina E hoje, vamos coroar sua história E celebrar sua vitória Peruche Ancestralidade é daís Retrato de um povo mais feliz Salve, salve a rainha africana Vai daria, ô no rufa, no rufa A filia do samba chegou Lá vem a nação Peruche Salve, salve a rainha africana Nigéria Nigéria Penso, canto, blé Do reino de leis É o mais grande novo O quê? Salve, salve a rainha africana A negritude divina Desce sua vida E a dieta de carnaval No mundo que sonhou Na cultura e ouro O barco, o milagre faz A visão do saber O tu rege o seu foco No caminho novo Para proteger A moda forneceu A moda forneceu No apogeu da paixão Na passarela da emoção Atirei, atirei É de espetáculo A arte ancestral Digitou É divino E sagrado Rebelo no traço A nobreza Atirei, atirei É de espetáculo Arte ancestral Digitou É divino E sagrado Rebelo no traço A nobreza Atirei, atirei Fultor de santoridade, que ele é deslegado em toda parte O passado está presente, talento abocente O gol magistral, na moda, o fã Herança, herança divina Hoje, vamos coro a sua história E semelhante, o ar de doada, peruxi Ancestralidade é a raiz, retrato de um povo mais feliz Pai Maria, o povo foi no tambor A filha do samba chegou, lá vem a nação Peruxiã, a filha da rainha africana Tira o pé do chão, o povo foi no tambor A filha do samba chegou, lá vem a nação Peruxiã, a filha da rainha africana Vai ser fantástico!